O brasileiro está engordando. Atualmente, quase 6 a cada 10 brasileiros adultos estão acima do peso. Dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas mostraram que em 2021, 57,25% dos respondentes da pesquisa Vigitel estão com sobrepeso. Há 15 anos, na primeira edição da pesquisa, o número de brasileiros acima do peso era de aproximadamente 42%. Para a endocrinologista Andressa Reimbencher, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia de São Paulo, estar acima do peso é apenas a ponta do iceberg. O problema do ganho de peso é que ele vem, na maior parte dos casos, acompanhado de uma situação que chama síndrome metabólica, que é o acúmulo de gordura na região do abdômen, levando ao desenvolvimento do diabetes, aumento do risco de infartos, aumento do risco do paciente ter gordura no fígado e essa gordura no fígado inflamar esse fígado. Então, a esteatose evoluindo para uma situação que a gente chama de esteato-hepatite, aumento dos níveis de colesterol, aumento dos níveis de triglicérides, além da própria sobrecarga em si, problemas articulares. A pesquisa também mostrou que o brasileiro praticou menos atividade física quando comparado a 2019, antes do início da pandemia. Além disso, em 2021, mais de 65% dos respondentes afirmaram que gastaram mais de três horas do tempo livre usando o computador, o celular ou assistindo televisão. Para a nutricionista Camila Araújo, especialista em segurança alimentar, a conjunção do sedentarismo com a falta de tempo para o preparo dos alimentos resulta na piora nutritiva e no ganho de peso. Então, o fato das pessoas estarem buscando mais funções rápidas está fazendo com que eles consumam o que a gente chama de alimentos ultraprocessados. São formulações industriais que a gente pensa que é comida de verdade, mas que não é comida de verdade, que são feitas de substâncias extraídas de alimentos. Há 15 anos, a pesquisa Vigitel é uma referência sobre a saúde dos brasileiros. Nesta edição, foram ouvidas 27.093 pessoas com 18 anos de idade ou mais, entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022. A pesquisa foi feita por telefone e abordou 40 variáveis para levantar informações sobre hábitos alimentares, prática de atividade física, presença de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e obesidade. Reportagem Angélica Córdoba